Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de Astrologia e hoje vamos falar de Júpiter na Casa 12, o Guru em Vyayabhava. E o que ocorre quando você tem Júpiter aqui? O que é Júpiter? Esse planeta representa expansão, sorte, as bênçãos divinas onde nos sentimos mais afortunados, representa o marido no mapa da mulher, representa os filhos, tanto para homens quanto para mulheres, mas abundâncias espirituais, filosóficas. A Casa 12 é uma casa muito obscura, representa coisas muito escondidas que estão fora da nossa visão, da nossa lógica. Então, se planetas da Casa 1 afetam a pessoa de maneira muito óbvia, como por exemplo você ter Júpiter no ascendente, eu gosto de dizer que a Casa 1 representa essa região frontal do crânio, a Casa 12 representa essa região posterior do crânio, a nuca, as regiões escondidas do nosso corpo, que nós não conseguimos ver como o ânus, os pés, essa região traseira dos pés. É uma casa muito obscura, então ela representa medos, porque tendemos a ter medos de coisas que não conseguimos ver nem entender. A Casa 12 representa solidão, confinamento, é uma casa de solidão, de carmas pesados, os anos finais, a última coisa que desejamos que aconteça com a gente, como ir para a cadeia, ir para um asilo, por isso que é a última casa, as coisas que não queremos que aconteça com a gente. Na abordagem yugiana é dita de ser a casa do inconsciente coletivo, dos processos inconscientes. Então, se a 11 representa o consciente coletivo, as pautas políticas, o que está em voga na mídia, a 12 representa processos ocultos, coisas que estão escondidas de nós e que precisamos cavucar. É diferente da 8, que representa as coisas que nós conscientemente escondemos das outras pessoas. Então, planetas na 8, nós sabemos da existência deles, mas nós tendemos a esconder os assuntos que aqueles planetas querem, nós tendemos a esconder. A casa 12 representa um outro tipo de mistério, são as coisas que o universo esconde da gente. É a casa da autodestruição também, dos vícios, de formas de alienação. por isso é classificada como Dostana, na tradição védica, como uma casa maléfica, porque ela é a sombra da identidade, ela é a última casa contada a partir do ascendente, a sombra da identidade, o que nós, onde tendemos, nos autodestruir. Então, se você tem Júpiter aqui, vai estar representado desse jeito no meu mapa. Quando nós colocamos um planeta tão grande e expansivo como Júpiter, numa casa tão obscura, ele expande os temas dessa casa. Júpiter representa os temas da casa 12 naturalmente. Ele é o regente tradicional de peixes, então ele faz muito bem nessa casa, porque se ele estiver em boa divinidade, como Câncer, Sagitário e Peixes, ele se comporta como um anjo da guarda para a pessoa que é dona desse mapa. Então, ele impede você de cair em vícios, de sucumbir a mecanismos autodestrutivos. Então, se a sexta representa o tráfico de drogas, onde saímos para comprar drogas, lidar com traficantes, sejam elas drogas lícitas ou ilícitas, a 12 é onde nós consumimos a droga, é onde nós nos automedicamos, é a casa do ópio. Então, Júpiter aqui, por ele representar bênção divina, ele impede você de se autodestrutir. Você pode até ter uma curiosidade em experimentar drogas, mas, de alguma forma, você não sucumbe a elas. Você pode fazer com curiosidade, mas não sucumbe a elas. O que é uma coisa muito positiva. Se Júpiter estiver debilitado ou em si nos inimigos, ele pode complicar as suas relações com as outras pessoas, porque planetas aqui estão muito vulneráveis e precisamos encontrar as peças desse planeta. Então, não é uma tarefa muito fácil, porque é uma casa invisível e planetas lá se tornam invisíveis, porque eles estão imersos no inconsciente da gente. Então, a gente precisa fazer um processo de autoconhecimento para descobrir a natureza, a agenda daquele planeta. Então, se você não tem treinamento espiritual, autoconhecimento, e você tem Júpiter difícil aqui, você pode sucumbir à ação de inimigos ocultos, porque essa casa representa esses assuntos. Então, pessoas que abordam você podem se apresentar como amigos, como pessoas que querem te ajudar, mas às vezes elas podem estar drenando a sua energia, se aproveitando da sua benevolência, do seu dinheiro, da sua sabedoria. É importante você, com esse posicionamento, aprender a não jogar pérolas aos porcos, a blindar-se de vampiros energéticos, pessoas que, às vezes, não se apresentam de maneira óbvia como inimigos, como na sexta casa, que se apresentam de maneira muito óbvia como pessoas que querem te destruir. A doze é mais sutil. Então, às vezes, elas podem não te se apresentar como inimigas, mas elas fazem coisas que prejudicam você indiretamente. E Júpiter envia um aspecto com 100% de força para a sexta casa. Você tem uma abordagem e lógica com os inimigos. E isso pode ser problemático porque você pode sucumbir ao ataque dessas pessoas. Então, é muito importante você aprender a ter um enfrentamento, mecanismos de enfrentamento mais lógicos e práticos para você não se deixar influenciar por más companhias. Esse posicionamento pode ser muito favorável para cura espiritual, para encontrar portais de autoconhecimento, de contato com o divino. pessoas com Júpiter na 12 são ditas de serem religiosas, mas isso não é verdade. Eu acredito que pessoas com Júpiter na 9 ou na 5 são mais religiosas, mas a casa 12 não é bem religião. A casa 12 é autoconhecimento, espiritualidade, é conhecer a sombra, o que está no inconsciente. Por isso, indica confinamento, espiritualidade e religião não estão nem sequer conectadas e Júpiter expande as alternativas de cura. Então, você pode ter mais opções à sua disposição de cura, como por exemplo, yoga, meditação, astrologia, reiki, qualquer forma de cura que te ensine a canalizar uma energia que sem esse conhecimento você canalizaria para as drogas ou para a autodestruição. É importante canalizar para o lado de cura. Então, você pode ter sorte com esses assuntos. a abundância vem quando você aprende a curar-se, quando você aprende a lidar com a morte. Muitas pessoas confundem o papel da casa 8 e da 12 no mapa natal. A 8 representa transformação, mudanças inusitadas. Vamos supor que você seja um proletariado que trabalha numa fábrica de sapatos e você faz o trabalho mecânico lá e um belo dia você, de repente, prensa o seu dedo na máquina e perde um dedo. A casa 8 representa esse tipo de acontecimento, coisas que mudam a ordem, que mudam a configuração das coisas e que você precisa se reinventar a partir daquela fato inusitado. A casa 12 representa a morte de fato, a libertação da matéria quando a alma sai do corpo e volta para a sua origem, quando a alma volta para o seu estado oceânico. É a casa do oceano, então você pode se beneficiar muito fazendo processos de passagem para o outro mundo ou acompanhar processos de passagem. É típico pessoas com Júpiter em touro ou Júpiter em aquário na 12 enveredarem para a área mediúnica, como pessoas que aplicam passes ou xamãs, há mesmo padres que fazem esse processo de passagem porque essas pessoas vão ter ou peixes ou sagitário na décima casa, trazendo os temas da carreira para a casa 12. Nos primeiros anos as pessoas podem se intrometer muito nos seus processos de encontrar-se numa carreira e você deve resistir às vezes a essas demandas materiais porque Júpiter na 12 de início você pode ter uma grande tentação a querer encontrar satisfação comprando coisas, comprando roupas, carros e às vezes você pode conseguir isso mas aquilo em determinado momento perde o sentido. Você precisa encontrar-se aqui. Então é muito importante você eventualmente se não quer trabalhar mais pelo menos dedicar-se a esse processo pessoal. A 12 esse processo pessoal de autoconhecimento a 12 representa também os gastos financeiros as perdas de energia onde nós liberamos energia. Então você pode gastar exorbitantemente aqui. Você pode ser um esbanjador principalmente tentando espiritualizar-se e se Júpiter tiver debilitado você pode gastar muito dinheiro e não conseguir se espiritualizar na velocidade que você deseja. Fazendo curso de meditação de yoga de workshops de astrologia gastando 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 você você deve tomar cuidado com isso. Você pode querer fazer uma viagem internacional mas não é aquela viagem popular como viajar para Miami para Londres essas viagens que o senso comum que quer fazer. A Casa 12 são viagens esotéricas lugares ermos lugares em que nós acreditamos encontrar a verdade que acreditamos encontrar respostas para o nosso processo subjetivo. Então você às vezes pode ir muito na intuição e eu quero viajar para algum lugar vai ser Machu Picchu aí você compra uma passagem para Machu Picchu e fala assim eita mas eu não tenho dinheiro disponível então não tem problema eu coloco no crédito então você pode se endividar aqui então você deve tomar muito cuidado com a maneira que você gasta as energias que você gasta o seu dinheiro a 12 representa também os filhos então você pode ter um desinteresse em crianças mas isso nem sempre é verdade não significa que você tem Júpiter na 12 que você não vai ter filhos você deve analisar o seu mapa de maneira holística mas eu percebo que pessoas com Júpiter em Câncer terão Ascendente em Leão e Sagittário na Quinta trazendo os temas da Casa dos Filhos para a Doze representa perdas nessa casa então você pode ter uma perda de interesse em ter filhos no sentido material mas há uma possibilidade de você se inclinar em se relacionar com crianças mas de uma maneira mais espiritualizada quando você trabalha com filantropia orfanatos porque a Casa 12 representa trabalhos voluntariados filantrópicos em que não somos remunerados de volta então a pessoa pode se envolver com crianças nesse contexto eu já vi também pessoas com Júpiter em Câncer de 12 adotarem uma criança porque novamente os temas da quinta indo para 12 indicando que a pessoa vai ter filhos de uma maneira um tanto incomum um tanto rara adotando uma criança Júpiter no mapa de mulheres e a gente coloca por extensão no mapa de homens gays representa o marido é um planeta muito importante para esse público então quando você tem Júpiter na 12 você atrai o marido de maneira inusitada você conhece ele de uma maneira bastante rara a casa 12 representa a internet e aplicativos então você pode conhecer o seu marido por um aplicativo como o Tinder muito popular hoje para smartphones mas a 12 representa os sonhos Júpiter expande os sonhos então essas pessoas podem ter sonhos muito informativos às vezes podem ter premonições psíquicas através do sonho saber o que vai acontecer mas antes sonhar com isso sonhar com o acontecimento antes do acontecimento então elas podem sonhar conhecendo o marido e depois conhecerem esse marido e isso é um capricho dessa casa e quando o conhece a 12 representa os prazeres da cama e as zonas erógenas escondidas então Júpiter expande os prazeres da cama você tende a ter uma relação às vezes um tanto distante com o marido o marido pode ser de uma cultura estrangeira porque a 12 representa expatriados mas não necessariamente você vai casar com um estrangeiro mas ele pode ser estrangeiro a seu estilo de vida às vezes ele é extremamente espiritualizado e você é materialista e vocês tem um choque de agendas isso pode acontecer ou às vezes você precisar se espiritualizar entender mais sobre energia por causa do marido então a relação pode ser um tanto distante mas quando há o encontro em quatro paredes tende a ser uma relação bastante sexual mas a casa 12 representa perdas então você pode ter uma perda do marido mas isso não significa que você com Júpiter de 12 vai ser celibatária não é verdade você pode sim ter transformações na relação com o marido ou às vezes o fim da relação presencial fim da relação mas ainda sim a relação estar presente no inconsciente estar presente nos sonhos então você ainda pode se conectar com ele de maneira telepática é muito importante você aprender a viver no plano material com o seu marido você aprender a viver no plano material com os seus filhos planetas na casa 12 são muito vulneráveis então é importante você juntar essas peças e ser mais direto com o que você quer no relacionamento o que você quer no marido quais são as características que fazem feliz num homem para você voltar para o mundo material com mais compreensão a mesma coisa a relação com os filhos é interessante você estar presente porque você pode acumular ao longo do tempo uma culpa às vezes por ver o tempo passar e não conseguir concretizar esses assuntos é importante aprender a perdoar se o relacionamento não dá certo porque a 12 representa perdoar as dívidas perdoar as mágoas as ofensas a sua sorte vem quando você aprende a terminar as coisas quando você aprende a terminar relacionamentos tóxicos ou mesmo amizades tóxicas Júpiter na 12 envia um olhar com 100% de força para a quarta e para a oitava casas além da sexta o olhar que ele envia para a quarta representa uma pessoa que pode colecionar artefatos religiosos como castiçais velas crucifixos livros sagrados terços pinturas que representam divindades dentro da casa porque a quarta representa a sua propriedade e Júpiter na 12 envia um olhar então o que aquele planeta produz dentro da 12 ele vai influenciar pelo seu olhar ele emana energia para a quarta casa então o ambiente doméstico pode ser como ter uma energia bastante leve de mosteiro ou mesmo um espaço para meditação é muito importante você ter um espaço de meditação seja um jardim ou mesmo uma sala júpiter 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 envia esse aspecto de 100% de força também para a oitava casa então ele expande os temas da oitava também você pode se você for uma mulher assistir no vídeo experimentar uma transformação no relacionamento uma perda do marido uma perda do relacionamento e precisar transformar isso precisar se reinventar a partir daí júpiter com esse olhar da 12 para 8 pode indicar também uma situação inusitada em torno dos filhos como uma crise alguma coisa que desafie a relação com eles e você precisar criar mecanismos fortes e sólidos de enfrentamento para essas crises por último mas não menos importante júpiter expande a característica imaginativa da casa 12 é a casa da imaginação artística de criatividade compor música dançar pintar escrever mas representa talentos artísticos ocultos que você precisa cavucar que você precisa explorar então pessoas com júpiter em viaia bava tipicamente tem um talento escondido que precisa ser lapidado ao longo dos anos tá certo? bem pessoal essa foi a minha análise sobre júpiter em viaia bava se você é novo no canal não esqueça de se inscrever aí embaixo se você apreciou o conteúdo aqui compartilhado não esqueça de dar um joinha aí embaixo da tela eu posto vídeos sobre astrologia toda semana esteja sempre ligado pra você não perder nada e se você deseja agendar uma consulta astrológica comigo você pode me encontrar pela minha página do facebook que tem o mesmo nome do canal ou pelo endereço de e-mail que se encontra aí embaixo da tela que você se sentir mais confortável e como sempre nos vemos na próxima com mais novidades falou falou